Fala galera, beleza? Fui convidado aqui pelo meu grande amigo Léo Aperta o Play que tá celebrando aí os seus 40 mil inscritos a fazer um sorteio juntamente com ele e a gente resolveu fazer aí um mega sorteio aí mais de 4 mil reais em prêmio, tá? Esse sorteio tá rolando lá no canal Aperta o Play o Léo vai falar pra gente rapidinho aqui quais que são os prêmios que ele vai tá fornecendo pra esse sorteio aí Show de um prêmio, ó sorteio um mega, né? Um mega sorteio nada visto aí, pelo menos eu nunca vi nenhum canal de pesca também a gente não quer passar por cima de ninguém mas quer fazer um mega sorteio pros nossos inscritos que merecem, que acompanhem a gente Pessoal, vou falar rapidão aqui como o Reginaldo falou, o sorteio tá ocorrendo lá no meu canal canal Aperta o Play Fishing, vamos lá Primeiro colocado, ó, serão dois ganhadores, tá? O primeiro ganhador ele vai levar uma vara Power Carbo uma carretilha Tatula 200 uma carretilha que vocês conhecem muito aí pra quem acompanha bem o canal, a gente usa demais vai ganhar uma bolsa aqui da Marina Sport recheada de coisas tem estojo, tem boia cevadeira, tem ração Aperta o Play tem EVA, tem miçanga então, um kitzão completo aí pra vocês, tá? Serão dois bonés aqui, ó vou primeiro colocar um boné da Aperta o Play e um boné da Sony Sports, tá? e agora, o segundo ganhador Galera, como o sorteio é do canal do Léo é uma carretilha, uma nivela direita e um esquerda então, o primeiro ganhador do canal dele vai poder escolher o lado direito ou esquerdo, tá? aí, o ganhador do meu canal também vai levar uma Tatula 200 uma vara lançamentos da Lumes, aí ó a Crazy Edge 2,40, tá? uma vara extra rápida dois bonés da Lumes quatro boias barão boias cevadeira de quatro tamanhos diferentes três Big Fish turbinada do Claudio Omar e mais miçangas e EVAs Aperta o Play, beleza? Galera, o link do vídeo do sorteio do canal do Aperta o Play vai estar na descrição desse vídeo, beleza? vocês vão entrar na descrição vão achar o link e vão direto lá pro canal do Aperta o Play lembrando vocês que pra ganhar esses prêmios tem que ser inscrito no meu canal e ser inscrito no canal do Aperta o Play, beleza? mas lá no canal dele vocês vão encontrar todas as regras bem detalhadas pra vocês, beleza? então pessoal vocês que estão assistindo esse vídeo aqui lembrando não é no canal RotaFish, tá? é lá no canal Aperta o Play que vai valer realmente o sorteio não adianta vocês comentarem aqui no meu canal só se você tiver alguma dúvida pra esclarecer perguntar alguma coisa pode perguntar que eu vou esclarecer pra vocês o sorteio é do canal Aperta o Play tá valendo lá tá? só que a regra é básica né, tem que estar inscrito nos dois canais não pode esquecer disso, tá? fechou beleza? é isso aí Reginaldo mais uma vez é obrigado valeu boa sorte aí galera boa sorte a todos espero vocês lá no canal valeu